Música Oi gente, aqui é a B E aí pessoal, o Jael é aqui Fala um dos vezes o que foi o Bross Fala galera, eu tô tão aqui E bom galera, estamos aqui Pra mais uma partida de Lucky Fly, sim Caraca, que exagerado E bom galera Pra quem não sabe, Lucky Fly é um minigame Que nós começamos agora É a segunda vez que nós trazemos aqui no canal de cada um E é o seguinte Como que funciona o Lucky Fly galera, nós temos cada um Quatro participantes, né, eu e o G O Bross, o total, e nós temos O mod da Asa Delta e o mod da Lucky Block Bom, basicamente cada um tem seu trajeto E cada trajeto tem vários pontos Olha só, que a gente pula Vai de um pro outro pela Asa Delta E tem que quebrar todos os Lucky Blocks, tá bom? Não é igual o Lucky Race, galera Porque não tem nada de corrida Basicamente a gente tem que abrir os Lucky Blocks Pegar os itens e tudo mais Ali tem bastante Lucky Block, beleza? Só que com uma dificuldade já mais O que? Por causa da Asa Delta Sim, sim, a única dificuldade do Diferente do Lucky Race, galera É que vocês não tem uma ponte assim Olha o Lucky Race Você tem que passar de ponto pra ponto Com a Asa Delta Então você pode ir com o bloco também Que a gente tem aqui Os blocos de madeira que cada um pegou Qual a diferença, galera? Depois que a gente passar por esse trajeto Abrir todos os Lucky Blocks A gente vai vir aqui pra ilha, tá bom? E qual a diferença do último episódio pra esse daqui? No último, a gente podia chegar aqui e já atacar a ilha dos outros Agora, não A gente tem que esperar todo mundo vir aqui pra ilha E quando todo mundo estiver aqui Nas ilhas, a gente pode começar a atacar o Totem dos outros Basicamente, quem sobreviver por último com o Totem Sem estar quebrado Tipo, pode dar um Pode dar um vidrozinho aqui Faltando que você ainda tem o Totem, beleza? Último a ficar com o Totem vivo Vence, ok? E aí, galera? Dessa vez eu ganho Eu posso falar uma coisa? Oi? Ainda tô aguardando o desafio do Totem, hein? Ah, eu não falei que eu não vou fazer, não O Totem era na última, galera Ele foi, ele conseguiu ganhar ali A batalha entre os Totens Só que ele deixou o Lucky Blocks pra trás, tá ligado? Se contar spoiler, fica sem graça Mas foi o último episódio, eles já viram, ué? Pode ver aqui Mas talvez alguém não assistiu ainda Tá, tá bom, então vai Vamos lá, vamos começar essa bagaça Já demos spawn point aqui Ah, lembrando, galera Sabe aquela torre lá na frente de quartzo? Pode dar spawn point lá também, tá bom? Ah, é verdade, pode crer Então vamos lá Não, lá e lá na sua ilha Então vai Todos prontos? Sim, capitão 3, 2, 1 e fui Vai Vai, moleque Já comecei a cair Eu passei direto, velho O creeper já explodiu Dessa vez, Totem, tenta não esquecer de quebrar o de cima Tamo junto É, tenta não esquecer de quebrar o de cima, Totem, por favor Obrigado por ter assado aqui Senão eu ia esquecer de novo, certeza É nóis, é nóis Ah não, eu tinha te invadado a asa, morri Oh, eba Uh, isso aqui já vai ajudar Já vai ajudar bastante Ai, caramba Vamos lá Vem um tapinha na bundinha Que vai ajudar um pouquinho, enfim Mano, meus itens não estão tão bons assim, velho Ah, que bom, né? Opa, ouro Oro Oro Opa Oro é bom, velho Dá de fazer maçã Oro é Ah, TNT Tava muito bom pra ser verdade Dá de fazer uma maçã Nossa, agora chora pra mim Agora chora muito pra mim O que, uma Luxord? Eu não vou falar Não, não, Luxord Enderfield, óbvio É melhor que Luxord Ah, Enderfield Enderfield Vamos lá Óbvio, Enderfield Não Oh, chora pra mim Chora pra mim, a Jukebox Chora Já era GG pra mim Vem Deve Oh, oh Que violência é essa, bicho? Ah, não Eu tô com mais bloco que Que não sei o que lá, velho Tô muito bloco aqui Caraca, velho Total, velho Tu sai daqui Ei, tio, quer tretar, caramba? Ai, só cai Que susto Vamos lá Ó, vai pra lá, filhão Cai Oxi De onde tu veio? É só um nicho Né, mano Oi, brother Ah, droga Errei Aí, ó O cara chega Na minha ilha Gente, só sei de uma coisa Hoje eu tô frenética E hoje eu ganho Ueba Senta lá, Claudinha É, senta lá Senta lá, Claudinha Não, Claudinha Senta lá, Claudinha Claudinha pra ti Porque a gente é mais íntimo Ah Vamos lá Ô, consegui Ah, mano É sério isso? É Mua Vocês não sabem O que que eu peguei Nada Aquela delícia Oh, Lucky Potion? Caraca, tô morrendo aqui, velho Ai, meu Deus Ah, não Ah, não O que aconteceu? O que tem que dar? Obrigado Teu problema Tua obrigação É, teu problema Se vira aí Dá seus pulos, parceiro Ah, vacilo, mano O que aconteceu, Bross? É porque, assim Morrei pro Luke Block É escuro, né, galera Então, tipo, né Né Au Caradinha Ó Meu Deus Ah, não Nossa Vai, pode Nã Ô, ô, galera Oi Sabe a Beth? Então Ah, não Não tem essa mulher aqui, não Ela tá de volta Só pra me lembrar Uma picareta ou machado Machado Ah, mano Sério? A Beth tá jota É muito ap, mano Barra clear total Barra clear total Crept Boa Tu não faz isso, cara Eu fa... Não, mentira Ó, você não viu o vídeo de mim É calcinha de diamante Cheguei E o Hulk consegui pegá-la Usa calcinha Eu me joguei Galera, hoje é mulher, hein Não sabia? Não, mentira Eu sou não Não sabia, não Ué Você ia viver no instaço Que foi, Bross? O que você falou aí, cara? Ui, seu Você e a Brissinha não estavam juntos? Não Não sei Ah, galera Tem um problema Ahn Sabe aquela alteração, Gia Que a gente fez Ali Que tem uma bedrock E um lucky block E não dava pra ir pro outro Voltou Sim, tipo Eu não tinha salvado Daquela parte do mapa Então Ali, galera Tem uma parte Que vocês tem que colocar um bloco Pra passar Talvez você não consegue Senão não consegue passar Ah, passa pra um No problem No problem Ah, mano Cai que nem um cocôzão, velho Seu cocô Droga Mas tudo bem Tudo bem Sem problemas Que a vida é cheia de flores A vida é um mar de flores Mano Tô ficando grilado, velho Que que foi, quebrosa? Ah, não Ah, não Ah, não Cai Mano, eu não tô conseguindo, velho Eu tô aqui, galerinha de peão Alô, galera Alô, galera do cowboy Calma aí Que eu vou até dar um hello aí pra galera Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Caraca, tinha um diamante aqui no teto da Bibi Peguei Não, não pode, não pode É do mapa, não é meu É do mapa? É Tá, joguei Jogou? Aham Mentira, não é meu Não, eu joguei mesmo Ó, como é que... Ah, Bibi Parceiro, quem você tá pegando meus itens aqui na minha ilha? Não pode isso, não Pode vazar Eu não ia pegar teus itens Eu tava ali pra te incomodar Só que tu demorou Aê A galera, só eu que tô aqui em cima Epa, olha o total É, o total Eba Tu Tu não vem pra cá Ô, ô Ele vai ter certeza Filho da mãe, fez três anos que eu tô tentando passar dessa parte? Você matou Gostou, Bibi E aí, Brasil Caraca, mano Não, 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 não Que ela deixou a galera Nossa, não, não Ah, nem Nossa, não Vem, bros Vem, bros Vem, bros Vem, bros Vem, bros Que que aconteceu, mano? Caraca, que pitado, mano Nossa, vacila Ô, o cara Não Engraçado que eu bati no bros Ele colocou um bloco Conseguiu ficar vivo ainda, cara É sério? Então, é um bros Tá tendo me ouvir Ô, total Eu tenho uma grande surpresa pra Bete Só espere Ah, morri Pô, mano Esse parque tá me ferrando, velho Na moral Eu tô dando rage Falou, Jean Eu tinha marcado spawn point Eu vou I am back Tô vazando Deixa eu dar spawn point aqui Falou, Jean Tô vazando, mano Olha, vou dar um rolê Salve, bros Vem dar um oi pra você, cara Nossa, bros Não vai dar um oi, cara Não, bros Ué, não vou te bater, cara Eu só vou assim, ó Ah, o Jean Nossa, o Jean Ah, eu te adoro Nossa, Jean Bonitinho Ai, o Creeper Nossa, só veio um raiozão Olha, eu tô voando Ué, 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 ué Ué, eu cheguei Ai, eu cheguei Ai, Jean, pelo amor de Deus, velho Desgruda, mano Meu Deus, que raiva Então, Brasil É o seguinte Cai no baird Falou, Jean Ah, não, não, não Tô vazando, tô vazando Amizade agora, Jean Para, para Amizade, para, para Para, Jean Para, Jean Jean, amizade, para Amizade Era amizade O que você veio para a minha ilha se era amizade, então Eu vou te dar um carinho Tá Tá Uh, uh, uh Chora para mim Chora para mim Sai Nossa, mano Meu diamante Tô rico Peguei diamante Que meu tamanho, velho Tô lindo Sai Oh, eu tinha que marcar esse fallpoint lá, né Eu não marquei Oh, então se tu morrer, quer dizer que, né Desci Ah, não Ah, não Não, não, não Nossa, ô, total Tu pode ter pegado a Beth Mas eu peguei algo assim, bem surpreendente Uh, moleque Chora Ah, mentira Que eu só peguei um Ah, velho Nada Não sei, assim Pode ser um arco, pode ser, assim O que eu fizer Não sei, gente Nossa, ferrou Um arco Ah, sai daqui, bruxa maldita Eu sei que eu tenho É sua amiga Ô Eu vou ter que fazer isso Aí, acabou esse Eu vou ter que fazer isso E aí, menina Ah, mano Mano Vocês estão com coisa contra mim, velho Vocês estão com coisa contra mim, na moral Tô começando a chatear aqui, ó E aí, topado Falou, bebê Ô, o cara defendeu, hein Ô, o cara O cara tá me defendendo Ah, mano Pelo amor de Deus É isso mesmo? Não Eu precisava de uma flecha Valeu, bros Valeu, bros Bros, filha da mãe Sério? Você tá com arco de Infinity? Aham Ah, bros, mano Eu não sabia Caraca, o gelo é uma sorte do caramba, então Não, mas de qualquer forma O bros ia usar uma outra vez lá na hora do PVP Então ele ia conseguir de qualquer forma Agora aqueles minutos preparando, né? Se preparar Aqueles minutos pra se preparar Sim, agora aqueles minutos esperando os outros pra se preparar Aí, galera Eu já cheguei, hein? Chegou já? Já Eu também, hein? Eu também Eu também, hein? Tem comida? Ah, não Tem sim Bros, bros Ah, tá O bros foi no bagulho errado Mas tudo bem Eu vou lá pro outro Não, não Não fui não Essa é a vermelha mesmo Tá, tá Deixa o... A sua é a outra lá mesmo Vai pra lá Ah, moço Quase que eu errei Quase que eu errei Porque mudou o lugar Nossa, mudaram Mudou mesmo Mudou mesmo Mudou mesmo Eu também traí na hora Caraca, mano Que estranho, né? É porque a Bibi não salvou o mapa Ah, é verdade Não tinha salvado o mapa Nossa senhora Gente de Deus Pronto Consegui, mano Eu já tô aqui Vocês derem o PowerPoint já? Já Então A partir deste momento A treta está concedida Pode começar então A treta Não, tem que esperar Aqueles minutinhos Pra pessoa se preparar Não, velho Agora tá valendo Agora tá valendo? Agora tá valendo Não tô preparando Pera aí Não, não Pera aí Nada total Deixa eu testar isso aqui Ah, é Beleza então É nóis, galera Nossa, não marca esse PowerPoint Não, calma lá Calma lá Dá esse PowerPoint Tem que dar esse PowerPoint lá Mano O Gia É uma cobra cega Ele tá dando 30 tiros no total Não tá acertando nenhum E mim também não Não, Gia Não, ele tá com um arco de flame Não, ele tá com um Lucky Bull Que filho da mãe O problema Oh, queria falar não Ele pode acertar a gente Não há ainda Posso mesmo Para, Jean Oh, me lembra que a Bibi tem toque E que ela não gosta Não, relaxa Nesses minigames aqui Eu vou Nesses minigames de pôde Opa, Jean Eu sei que você ia me acertar Oi, Totão Oi, Totão Não, não Não Droga Sai daqui Por que tu me focou? Eu não tô entendendo Não, eu não tô Eu te ajudei Para, para Eu não tô focando Eu fui seu amigo Tô bem de boa Tô bem de boa Eu não consigo matar o Totão, velho Eu vou quebrar o Totão Eu vou matar o Totão Chora Nossa, chora pro Jean Ah, velho Jean Ah, sai Nossa, o Totão tá fora Chora, Totão Isso, velho Caraca, mano Eu tô sem espada, velho Que raiva O que que eu faço? Tu fica defendendo Sua namoradinha? Beleza, Jean Tá ferrado na próxima Caraca, Jean Eu te agredi, Brazinho Eita, o Brazinho tá fazendo uma Tá fazendo o Portão dos Sete Reinos Brazinho É o seguinte Brota Eu vou fazer o seguinte Foco, Jean Não, amigo O Jean Olha Olha, olha Não, 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 não Não, não 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 Pasa Agora, pera, pera Oh, Jean Viu a Enderpeel? Tu não viu a Enderpeel? Não vi Eu juro que eu joguei Mas isso aqui não foi Eu acho que o Jean Não quer quebrar a Bibi O Jean não quer quebrar, hein Quem matou a Bibi no jogo anterior? Quem matou a Bibi no jogo anterior? Foi eu Foi eu Não, foi eu Foi eu Não, não, não Tô voltando Acho bom Tá Eu sou cego mesmo, né? Tô voltando Tô voltando Nossa, você acertou a escala no ar Calma, calma Nossa, você acertar no ar Isso é um mito, hein É, mano Não tem Sai Ah, mano Quer saber? Vou atacar, mano Sai Sai Olha Peguei o cabelo Que o Total dropou O Total tinha dropou O Total ganha osso Que roubado Não Sai, Jean Sai Oh, Jean, Jean Sacanagem, para Nossa, que sacanagem Que sacanagem Fala, Bibi Não Oh, Total O Total Onde? Bros, Bros Bora ir contra o Jean Peraí, peraí O Jean já destruiu o Total E quase me destruiu, cara Nossa, eu não quero Eu deixei Eu não te destruí Oh, peraí, peraí, peraí O Total dropou alguma coisa Pro Bros Eu vi uma Tu falou de capiroto Tá, eu falei de capiroto Mas eu já tirei do inventário, tá? Ah, tá, pode crer Vai, pode tirar Tira, tira Não pode Tira, vai tirar Sem roubado Sem roubar Não, me dá Me dá Olha Eu tinha três, na verdade Bros, tá convocado Jean Sério isso, cara Não, não, não Jean, para, para, para Jean, para Jean Jean, para, para Para Jean Sacanagem, sacanagem Para, para, para Nossa, mano Sério isso, velho Não, eu queria quebrar ela Só que ela tava chatinha E não conseguiu Caramba, Bros Caraca, velho Eu tô torcendo pelo Bros Nossa, peraí, então Nossa, não acertei Opa Não, a engraçada é o seguinte Ué? O Bros não tá atacando, velho Tô A Bibi vai no Bros E o Jean vai no Bros Porque mas cadê que a Bibi vai no Jean Mas olha eu quebrando a Bibi Três coisinhas Para, para, para Aqui é a Bibi Até agora Esse complô aí contra o Bros Tô entendendo Filha da mãe, filha da mãe Vou morrer, morrer Falou, Jean Ah, vou se ferrar Agora vai, Bros Da, 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 da Bibi Ah, Bros É aqui mesmo Probei um golpe de... Vai, quebra, você tá trabalhando Nossa, matei Vai, vai, Bros Vai, Bros Quebra com a capicareta Que é melhor Calma Nossa, risado do outro, velho Que malífico Nossa, o Neu O cara é doido mesmo, hein Calma Calma Sai, Jean Tá tenso, hein Além da Bibi Tenso, velho Tá muito tenso, velho Eu tô muito tenso, moleque Mas eu vou ganhar Vai ganhar, Bibi? Tem conteúdo Ô, mano, eu curti demais, meu Deus Eu também curti, galera Esse ele é muito bom Eu que inventei, né Ah, tu Inventou o final Sufoca, né, Jean Seu lixo Foca, mas não sufoca Não, eu te foquei Porque tu era o mais favorável pra se focar Favorável, tranquilo Tá tranquilo, tá favorável? Tranquilo Tá favorável, vai Minha mão tá suando, velho Eu tô conseguindo nem clicar Jean, o Bross não perdeu nenhuma, velho Eu perdi sim Perdeu, velho Perdeu a última Ô, Bross, minha potezinha Vai, Bross Agora A menina tá indo na ilha dela Vai, ela tá na ilha minha Ah, não Vai, Bross Ah, não Vai Pelo menos quebrou ele Ai, meu Deus Ai, caramba Tô bem de boa, galera Putz, já vi que eu não posso ir pra nenhuma ilha Vou ter que ficar aqui de camper Ah, camperar não vale, hein Ah, mas Olha lá a Bibi só andando pra uma ilha e pra outra Claro, tô bem de boa aqui Pelo menos agora eu dominei essas duas Ah, deve ter Caraca Ela tem um pouso ali Mano, o Jean tem o Vanderpil pra caramba, né, velho Sai, Jean Ah, desculpa Ah, mano O ruim é que agora se eu sair daqui Sai, Jean Desculpa nada, filho Ah Opa Eu não entendi uma desculpa O Jean, manhã Vai, Bross Vai, Bross Vai, Bross Vai, Bross Vai, Bross Vai, Jean Ataca o Bross Acho que eu não sei que tu vai me atacar Não, não vou Não vou Dejeitinho Dejeitinho Ataca Vai, ataca o Bross Olha, olha aí Os namoradinhos fazendo o time Olha aí, hein É, ô, ô, Bibi Foi esclarecido antes de começar Que não valia time, hein Olha, é verdade, hein, Bibi O total Não, não Tá que ela no buraco O total Ah, não sei como chegar lá, mano Ah, eu julguei enderpill Ah, não foi minha enderpill Que droga Senão eu matava Calma Mano, é muito difícil chegar na Bibi, cara Tem que fazer uma torre Tem que fazer uma torre pra ir nela Tem que fazer uma torre, mano Se tu ver, olha Se tu ver, Bross Eu tenho enderpill, né Então eu fiz essa torrezinha Pra mim chegar lá Nossa Quase Nossa Ah, tu declarou guerra aos sete estados municipais Que que o cara tá falando? É você, França Mano, é muito impossível de eu chegar lá na Bibi, mano Sério Então vai no Jean, fi Só vai Ela vem aqui Nossa, ela tá de força Ela tá de força, Jean Ah, o Jean é muito burro, mano Ah, mano O Jean é muito burro, velho Muito burro A Bibi quebrou Mano, o Jean é muito burro, cara O Jean é muito burro Agora, Jean, Jean, presta atenção Agora quem você acha que vai ganhar? Que vai ganhar Óbvio que eu, né, filho Óbvio que o Bross O Jean é muito burro, mano Não, não E o engraçado é que a Bibi quebrou Um bloquinho do Bross, hein Não, quebrei três Quebrei três Mas, ó Ele vai ficar assim Ele vai ficar me jogando isso, mano É, o Bross O Jean Mano Ah, eu vou morrer com isso Eu vou morrer com isso Vou morrer só com isso Nossa, isso vai ser Na moral, na moral Isso vai ser muito chato Nossa, vai ser muito chato Ah, vai ser OP, mano Vai ser OP Isso é OP, então Próximo jogo já sabe Não vale Ah, não Nossa, tudo da mãe, velho Na moral Mano Vai, Bross Vai, Bross Vai, Bross Você consegue, mano Mano Nossa, mano Nossa, mano Perdi, perdi O arco foi OP O arco foi OP O arco é OP demais O arco é OP demais Ah, não consegue Ah, não dá Ah, velho Tu vem triste Na moral Queria dizer uma coisa O Jean Me focou muito, velho Me focou muito Não, não, não te foquei Porque eu comecei pelo total Oi A prova tá aí Eu fui mais focado pelo Jean Não, sim, sim O Jean focou o total Aí depois Jean focou totalmente O... Mano, é porque tipo assim É porque tipo assim Eu ataquei todo mundo Vocês não se atacaram, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar parada lá? Ué Eu tinha que atacar, né? O vacilo é que o Jean Eu tava atacando a Vivi Ele não deixou atacar a Vivi Não, mas tudo bem Tudo bem Não, mas tudo bem Tudo bem Vai chorar o namoradinho É que namoradinho O moleque tira as coisas da mente E fica falando E a galera acredita Para com isso, velho Mas galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, for o vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar aí na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês E... Falou Tchau